O que Deus te abençoe? Eu tenho o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. Eu tenho o que eu tenho, 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 o O grande é o meu Deus 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 Hoje é a sorte Hoje é o meu Deus Hoje é o meu Deus O grande é o meu Deus O começo do meu fim Desse o meu Deus Viva o Espírito que vai O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus E todos vão viver Oh, Deus é o meu Deus Sobre todos vão crescer Mas me mativo, oh, amor Eu cantarei o grande é o meu Deus É o meu Deus O grande é o meu Deus Eu cantarei o grande é o meu Deus 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 Sobre todos vão crescer Mas me mativo, oh, amor Eu cantarei o grande é o meu Deus Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus!